Tenho acompanhado e tenho visto, nesse sentido, tenho inclusivamente notado eu próprio, ao fazer isso, eu próprio estou a validar o projeto em si, cada vez mais lá está, vejo YouTube, e é verdade, e vejo outros meios que não a televisão, e a verdade é essa, ou seja, cada vez mais este projeto é necessário porque vem expor, vem mostrar e vem sobretudo colocar à discussão todas estas transformações que estão a acontecer, e sempre numa perspectiva que urge também promover, que é na perspectiva social, na perspectiva sociológica, na perspectiva da educação, na perspectiva do cidadão, porque hoje isto, este tipo de devices e por aí fora, a tecnologia, nós na tecnologia, estamos muito bem, é muito obrigado, e as coisas neste momento estão a ser desenvolvidas com o nosso propósito, mas é importante chamar para o desenvolvimento da tecnologia e sobretudo dos seus efeitos, malta de sociologia, malta de filosofia, malta que entanto consiga pegar nisto e enquadrar isto de forma a que isto de facto sirva à humanidade, porque nós somos essencialmente engenheiros, portanto nós fazemos as coisas, é muito importante nós conseguirmos depois enquadrar estas coisas naquilo que no fundo é, enfim, o nosso desejo de sucesso coletivo, desejo de sucesso enquanto espécie que temos, e é um pouco nessa linha que eu acho que o primeiro passo é comunicar, é dar conta de que isto está a acontecer, que este nome está a acontecer. claro, e claramente este projeto é algo que o faz e precisa de o fazer mais, precisa de ter ainda mais visibilidade.